É basicamente você fazer parceirinha no Instagram com perfis grandes, beleza? Então você vai pesquisar perfis grandes, tipo perfis acima de 100 mil, de 500 mil, 1 milhão de seguidores. Você vai pesquisar o parceirinha com esses perfis, chamar ele do gerente, vai trabalhar com ele e vai basicamente pedir para eles, pedir para esse perfil, perfil acima de 1 milhão, vou colocar 1 milhão de seguidores. Você vai pedir para ele postar o seu perfil, divulgar o seu perfil no stories dele. É lógico que ele vai cobrar o valor, provavelmente ele vai cobrar 100 reais aí, até 150, eu indico que você pode até 150 reais por uma parceirinha no Instagram, para que você possa ganhar esse dinheiro, vai ser muito rápido, beleza? Então assim ó, até 150 reais é o valor legal que você pode estar fechando parceirinha no Instagram. O problema é que você vai até divulgar por um dia, 24 horas. Então é por isso que você precisa divulgar em perfis grandes, acima de 1 milhão de seguidores, porque acima você vai ganhar muitos seguidores aí no 100 milhão. É lógico que você pode fechar o pacote, por exemplo, divulgar por três dias, quatro dias, e aí você vai ganhar muito mais seguidores aí no 100 milhão. Beleza? Então o perfil de 1 milhão pode ser um perfil também de 100 mil? Pode ser? Pode ser um perfil também de 500 mil, 102? Pode ser também. Você que vai decidir aí o melhor que é você. Então você vai fechar a parceria e vai divulgar o seu perfil no Stories do perfil lá que você fechou a parceria. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ganhar muitos seguidores para o terceiro ano. Muita gente vai falar de me te conhecer, então faça isso. Parceria no Stories também ajuda muito a ganhar seguidores. Para aprender mais estratégias como essas, estratégias de ganhar mais seguidores através do Instagram, eu tenho o método mais seguidores. Já enviei as obras para você e você ainda não fez a sua inscrição. E por esse motivo eu resolvi baixar para R$29,00. Então clica no primeiro link abaixo do vídeo e entra para o método mais seguidores. Lá eu vou te postar não só essa estratégia que você viu agora, como muitas outras estratégias para te ajudar a ganhar mil seguidores por semana, noite a ver. E também futuros clientes. Eu tenho certeza que se você usar o tudo que eu vou te postar, você vai ter resultado. E é claro que você vai ter também a minha mentoria que vai começar segunda-feira. E amanhã, sexta-feira, às meia-noite, eu vou fechar as inscrições. Então você tem até amanhã, à meia-noite, para fazer a inscrição no método mais seguidores. Lembrando que também vai ter um super desafio que vai começar também segunda-feira. Então não perca essa oportunidade de fazer parte do método mais seguidores. Eu tenho certeza que quando você fazer a sua inscrição e assistir todas as aulas que já estão liberadas lá, você já vai ter resultado assim que você começar a aplicar. Então clica no primeiro link abaixo do vídeo e faça a sua inscrição. Somente 100 alunos terão acesso ao método mais seguidores. Então se você crescer, ou nos primeiros 100, já vá lá, já entra no treinamento e aproveita. E aguarde a segunda-feira para a minha mentoria e também para o nosso super desafio para ganhar 1.102 por semana, noite a vez. Galera, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado se você começar a aplicar agora mesmo. Eu estou aqui com as mãos fechadas, segurando na sua mão e por isso que eu amarrei a minha mão com essa ficha amarela. Somente para te avisar que eu estou segurando na sua mão e eu não vou soltar a sua mão enquanto você não aprender tudo o que você tem que aprender para adorar esse endorio muito a ver. Eu não vou soltar a sua mão enquanto você não entrar na minha mentoria. Eu vou te esperar até o fim e eu vou estar com você até o fim da nossa jornada Método Mais Semidor. Somente 100 alunos terão acesso a esse método. Então se você cresceu sempre menos, entra lá e já faça a sua inscrição. Lembrando que amanhã, meia-noite, eu vou fechar as inscrições e você não vai mais poder fazer parte do nosso treinamento neste ano. Tamo junto, é nóis, te vejo no outro ano e eu não vou soltar a sua mão.